Boa tarde, meus amigos de Uruçuí. Sou jornalista Cobra Choca. Eu recebi uma ligação do secretário de esporte, Rob, agora há pouco, onde ele me pediu que comunicasse aos pais dos promoventes do evento de ontem, lá na praça do Centro Esportivo, que não concordam com aquele tipo de evento e que já procurou o Conselho Tutelar, já está entrando em contato com a Promotoria de Justiça e que vai apurar aquele evento de ontem. Diz também para a Naira que ela pode comemorar as reclamações que ela está fazendo sobre o secretário de esporte, por ter ido no evento ontem e que ela aguarde a resposta do secretário de esporte, que ela virá amanhã. Creio eu que, através aqui do jornal Cobra Choca, eu digo como pai que eu repudio aquele evento de ontem. Eu não achei, por os vídeos que eu vi, aquilo ali ser uma coisa legalizada. O pai que ia assistir sua filha dançando um negócio daquele, fazendo uma esculhambação daquela, ele precisa ter os nervos de aço para ele aguentar sem surrar sua filha, seu filho. Eu não sei se todos os pais sabiam daquilo ali, mas eu achei aquilo ali muito feio. Lhes asseguro que eu não concordo com aquilo ali. Eu acho que um tipo de evento daquele teria que passar primeiro pelas autoridades, delegacia de polícia, promotoria, conselho tutelar, porque aquilo ali incentiva os outros e as outras crianças e adolescentes a fazerem a mesma coisa, achando que aquilo ali está certo, que aquilo ali é legal. Eu, Cobra Choca, discordo daquilo ali. Quem quiser achar aquilo ali bonito, quem quiser achar aquilo ali legal, que ache, porque eu não acho. Eu, como pai que sou, não acho. Eu estava comentando hoje de manhã lá na prefeitura que aquele negócio ali é desproporcional para a sociedade urussuiense. Então, Naira, o Rob, diz que amanhã lhe responde aqueles absurdos que você disse para ele aí em seu vídeo. Eu vou colocar seu vídeo aqui no final desse, para o povo saber do que se trata. Depois que eu saí lá da praça, né, o secretário Rob chegou lá fazendo a maior confusão. Secretário, antes de você chegar, a polícia já estava lá. A polícia nem interviu em nada, sabe por quê? Porque não tinha ninguém fazendo nada de errado. As meninas estavam dançando. Para que você foi fazer baderna e a sua sorte é que quando você chegou já tinha saído. Porque lá estava cheio de criança, de adolescente, que não entendia sobre lei, mas tinha eu lá que entendia. Você só foi lá fazer zum, zum, zum e cantar de galo depois que eu saí. Eu quero só deixar um recado para você. A praça não é sua. A praça é pública. E desde que não haja vandalismo, apedrejamento, confusão, você não tem que opinar em nada, entendeu? Porque é uma via pública. A praça é pública. Construída com o dinheiro dos nossos impostos. A praça é pública. Uma, 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 uma Começa manchinha É joelho, meu pai, bora Cacodão, bora Bota a outra Vai, vai, fica de boa Cadê a tua escala que tu fecha nisso? DJ Kikozinho, a mídia da mostardinha DJ Kikozinho, a mídia da mostarda 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?